A gente faz no Brasil, os autores, os ilustradores, com eles eram atores de alta qualidade, de altíssima qualidade. Eu acho que nenhum país do mundo hoje tem um número de autores, isso é fantástico, e de ilustradores que o Brasil tem, sabe? E temos essa... a escola e a própria sociedade aceita a gente como artista, leva a gente em consideração, leva a gente a sério, o que não acontece no mundo. A leitura e a compreensão é o caminho que leva o ser humano a se autoconhecer, entendeu? É lendo que ele se localiza no tempo e no espaço. Eu não faço recriação infantil, não, eu faço livro para a criança ler, entendeu? Eu quero que ela leia, eu quero que ela goste de ler desde cedo, para poder chegar à vida adulta, ela poder comunicar com o mundo através do livro. A que fala com elas são com elas mesmas, eu acho. A que fala com a vida dela, com o jeito dela sentir as coisas. Na verdade, é uma conversa sua, do autor, com o menino de onde você foi. Eu procuro isso, eu procuro conversar comigo mesmo, entendeu? Porque eu lembro muito de tudo que eu... Eu reconheço o meu leitor, eu leio o olho de criança, o olho de menino e de menina. Menino não me engana, porque eu sei direitinho o olhar que eu tinha quando eu queria enganar meu pai e minha mãe. Não vem desse olhar não que eu conheço. Eu ahi...